Ah, é aquele... Rojão, louco? Rojão, vai lá, ué Tá vindo pra nós aqui? Tá Não é não, mano, é tipo um daquelas estrelas cadentes, mano É, louco! Que louco, mano! Que louco! Que top, mano! Olha aí, ó! Olha isso, velho! Mentira, gente! Ninguém vai acreditar, mano! Que lindo! Olha isso, velho! Que lindo, mano! Lindo demais, velho! Caraca! Ô, louco, velho! Nossa, mano! Ô, Jão, filma certinho, sai da árvore, sai da árvore! Que top, cara! Vai cair, doido! Vai, que lindo! Ô, parece que é uns pedaços de meteoro, mano! Verdade! Vai cair lá em Pirapurã! Vai cair, que monte é essa, gente! Nossa, velho, que top, mano! Oi, tô descendo, tô descendo! É meteoro! Ih, não tá vendo? Tá desmatando! Tá desmanchando o fogo, velho, primeiro lá! Tá desmanchando, já, ó! Não chega nem na superfície do mancho! Olha lá, ó! Olha o pedacinho, olha lá! Desmanchou, ó! Não, o primeiro cai! O primeiro cai, ó! O fogo! Cara, que lobo, doido! Vai lá! Puta, Jão, essa luz aí tá parra, hein, mano! Filé, mano! Filé, filé, filé! É demais, doido! É com...